Salve, salve, torcida vascaína. Voltamos com o nosso canal Vambo Vasco. É, pessoal, hoje é dia de Vascão, cara. Vasco parece estar jogando todo dia. Hoje volta a entrar em campo novamente pelo Campeonato Carioca. Vamos falar desse jogo contra o Aldax. Também vamos falar do jogo do time principal do Vasco contra o Inter Miami. O Maurício Barbieri deverá fazer muitas alterações no time do Vasco para essa partida de sábado. Também vamos falar aqui da situação do Franco Fagundes. Vamos falar disso. Será que ele vai ser o nosso camisa 10? Fiquem até o final para você não perder nada. Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações aí para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente do nosso canal Vambo Vasco. Valeu sempre a galera que está se inscrevendo aí. Vamos em busca de 200 mil inscritos. Essa é a nossa meta para esse ano de 2023. Bom, pessoal, o Vasco que vai enfrentar hoje o Aldax fora de casa. Esse jogo terá transmissão da Rede Bandeirantes e também do Band Sport. O Vasco, como todo mundo sabe, está utilizando meio que um time C no Campeonato Carioca. Jogadores da base misturados com jogadores que não serão tão aproveitados assim. Ou até mesmo que podem deixar o Vasco nessa temporada de 2023. O Vasco que já estreou no Campeonato Carioca no último final de semana, empatou para o 0x0 com o Madureira. Teve um timinho lá que jogou com o time principal e empatou com o Madureira. O Vasco com o time C empatou também com o Madureira. Parece que esse time C do Vasco está melhor do que muitos times no Campeonato Carioca. Vamos torcer para que hoje o Vasco consiga vencer o Aldax, para não se distanciar tanto assim da classificação do Campeonato Carioca, porque precisa jogar as finais, precisa ser campeão carioca também. Por mais que seja um campeonato fajuto, falido, o torcedor já está de saco cheio de Campeonato Carioca. Mas é importante para o Vasco levantar títulos, né? A gente espera que o Vasco consiga esse título carioca nessa temporada. Claro, obviamente, também esperamos grandes coisas na Copa do Brasil e também no Campeonato Brasileiro. Mas o Campeonato Carioca vai servir meio que de laboratório para o Vasco. E hoje o técnico Emílio Faro, que está comandando o time aí no Cariocão, deverá fazer aí alguns experimentos, né? Os garotos da base, GB e também o Rayan, estarão aí à disposição do técnico e ficarão aí no banco de reservas para essa partida contra o Aldax. A gente quer ver muito esses jogadores entrando em campo, até porque o Zé Santos e o Eric principalmente não renderam absolutamente nada no jogo contra o Madureira. Seria interessante ver o centroavante GB jogando ali como titular do Vasco ou talvez entrando aí no segundo tempo. E também o garoto Rayan, que sem dúvida nenhuma é uma das grandes promessas da categoria de base do Vasco. E hoje às 9h10 da noite o Vasco deverá entrar em campo aí com o Raus Rodrigo na lateral direita. Muito possivelmente podemos ter aí também a estreia do Robson Bambu. Ele que ficou no Rio de Janeiro, não viajou para os Estados Unidos com a delegação do Vasco e pode, quem sabe, entrar aí na zaga no lugar do Pimentel. Caso a zaga não seja modificada, será a mesma do último jogo. Pimentel e Zé Vitor, Paulo Vitor na lateral esquerda, o meio campo com o Matheus Barbosa, Juninho e Galaza, o ataque e paixão, Eric e Zé Santos. Esse será o provável Vasco que enfrentará hoje às 9h10 da noite ou ao Dax fora de casa. Deixem nos comentários qual o seu palpite, o que você espera do Vasco nesse jogo, se você confia em uma boa vitória do Vasco. Bom, pessoal, e o elenco principal do Vasco, que ainda está lá na Flórida, né? Tem mais um compromisso lá nos Estados Unidos. Irá jogar contra o Inter Miami no próximo sábado, às 9h30 da noite. Jogo também com transmissão da Cazé TV. Ainda não tem a confirmação da ESPN e do Star Plus. Acredito que será transmitido também nesses dois canais essa partida. Mas o Vascaíno adotou a Cazé TV e todo mundo vai acompanhar lá aqui no YouTube, né? Esse jogo importantíssimo do Vasco. Mais um teste aí para o elenco principal. E o técnico Barbieri, após a derrota caçapante para o 3x0 contra o River Plate, deverá promover alterações no time titulado Vasco. A expectativa é que o goleiro Ivan, o volante Jair, o atacante Orediano e também o Alex Teixeira entrem aí no time titulado Vasco. Ivan, logicamente, entraria aí no lugar do Alexander, que não foi mal no último jogo, cara. Pelo contrário, foi um dos melhores jogadores em campo, na minha opinião. Gostei do Alexander, foi um goleiro seguro. Na minha opinião, ele foi até melhor do que o Thiago Rodrigues aí nos últimos jogos da Série B do Campeonato Brasileiro. O Jair, muito possivelmente, deverá entrar no lugar do Figueiredo, que foi muito mal. Não é volante, não é segundo volante, ele é atacante. O Maurício Barbieri fez essa loucura de colocar o jogador de segundo volante, uma posição que ele nunca atuou na sua carreira, ainda mais contra o River Plate. A gente entende que o Jair não tinha condição de jogo, que não tinha feito tantos treinamentos assim com a equipe do Vasco, mas o Vasco poderia ter feito um outro planejamento, ter levado um dos volantes que ficou aqui no Rio de Janeiro, né, cara. Poderia ter levado ou o Matheus Barbosa, o Juninho, ou talvez aí o Matias Galazza. Na minha opinião, o Galazza seria o melhor dos três para ter viajado aí com a delegação do Vasco. O Vasco não optou em levar o Galazza e acabou sacrificando o garoto Figueiredo, que entregou o segundo gol para o River Plate. Mais à frente, o Luca Orediano deverá entrar aí no lugar do garoto Eric Marcos. E também o Alex Teixeira, muito possivelmente, entrará no lugar do Nenê. A expectativa é que essas sejam as alterações para o jogo contra o Inter Miami. O Vasco, muito possivelmente, deverá entrar em campo aí com o Alexander, com o Mita Rodrigues, que foi muito bem no jogo contra o River Plate, para muitos foi o melhor homem dentro de campo. A dupla de Zaga, Léo Pelé, Miranda, Lucas Piton na lateral esquerda. O meio campo com o Zé Gabriel, que foi péssimo no jogo contra o River Plate, mas ele é o único primeiro volante que temos aí disponível para jogar nessa partida contra o Inter Miami. O Jair entrando no outro time titular, Alex Teixeira, o ataque Orediano, o Peck e também o Pedro Raul. Esse será o provável Vasco, que entrará em campo no próximo sábado, às 9h30 da noite, contra o Inter Miami. Deixa aí nos comentários aí se você gosta dessas alterações, se você faria mais alterações no time do Vasco. Eu acho que está de bom tamanho, né? Porque quando você olha o banco de reservas, cara, Anderson Conceição, é Ulisses, é Vinícius, é Edmar, não dá para colocar esses caras aí para jogar contra o Inter Miami. Não vai ser um adversário babada, como muitos estão achando. É um time difícil, tem jogadores experientes, jogadores que já jogaram no futebol europeu e com certeza vai impor muitas dificuldades também ao Vasco e será um ótimo teste aí também para o técnico Maurício Barbier. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, vamos falar aí da busca do Vasco por esse famoso camisa 10, né? Tivemos atualizações quanto ao meia Franco Fagundes do Nacional do Uruguai. De acordo com o portal Vascaíno.net, as negociações aí com o Franco Fagundes estagnaram após o Vasco ir para os Estados Unidos. A gente do jogador falou a respeito dessa negociação. Ele disse que o Vasco fez uma proposta algumas semanas atrás, mas o Nacional disse não. O Paulo Brax ficou de entrar em contato novamente, mas até agora não se posicionou, não buscou novamente o contato pelo jogador. Ele disse que é uma lástima porque acredita que o Franco se enquadraria muito bem aí no time do Vasco. Explicou aí o Marcelo Monteiro, agente do atleta. Ele ainda deu a entender que caso o Vasco não fazer uma nova proposta, o jogador deverá ter uma grande chance de ficar no Nacional ou ir para os Estados Unidos, já que tem uma proposta boa da MLS, algum clube dos Estados Unidos está interessado aí no Franco Fagundes. Vamos aguardar ver esse retorno aí do Paulo Brax, se esse jogador vai continuar na pauta do Vasco ou se o Vasco vai buscar um outro nome. Fato é de que o Vasco quer um grande nome para ser o camisa 10 do time nessa temporada de 2023. E o único nome que é grandioso, que foi especulado até agora, é o do Ramos Rodrigues, jogador colombiano, que está lá no Olympiacos. Deixem nos comentários se você gostaria de ver o Franco Fagundes aí no Vasco. Agente do jogador falando que o Vasco fez proposta, mas que foi negada pelo Nacional e o Vasco não voltou a procurar novamente o jogador e também o clube Uruguai. Bom pessoal, esse é o vídeo de hoje, muito obrigado a todos vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí embaixo qual o seu palpite para Vasco e Aldax, Aldax e Vasco, o jogo é fora de casa. Na minha opinião, 2x0 o Vascão hoje, 2 gols aí do garoto Rayan. Estou confiante que o garoto vai fazer uma boa estreia com a camisa do Vasco. Tamo junto e é nóis!